Para o Marquinhos que deixou no Brandão, que virou bonito e o Rafael pegou! E o goleiro do Santos pegou! A sobra do Marquinhos. Insiste o Grêmio. A gente está vendo que quem saiu do impedimento foi o Escudeiro. O Brandão veio de trás, chegou na cara. Danilo espera pelo Júlio, que cruza do outro lado para o Douglas. Douglas arrumou no pé esquerdo, o Rafael soltou o Marquinhos. A chance é boa, Brandão vai redir! E... GOOOOOOOL! Quem o chutou, o Rafael pegou o Brandão no cruzamento do Marquinhos, sozinho colocou na rede. Dois para um só, um zagueiro. E aí, ficou difícil para defender. Triangulação do Marquinhos com o Mário Fernandes que vai no fundo, daí o passe para o Douglas. É o Escudeiro no lance, ele limpou bonito o Rafael! Rafael salvou o Santos, o Grêmio pressiona. Edu Dracena tira por... A chance é do Santos, Ibsen bate e perde! A chance é do Santos, Ibsen bate e perde! Vamos ver o Danilo. Saiu o passe do Kardec, Elano vai no fundo, aí o cruzamento do Elano, Vitor deu o tapa! Também as jogadas do Grêmio. E o Grêmio até agora, você vê que ele chegou muitas vezes até a defesa do Santos, dentro da área com chance... O Jorge se movimenta, Allan Kardec também, mas o passe é no Ibsen, tem chance para chutar. Ele limpou a jogada, aí o Ibsen, a chance do Santos é boa, Ibsen finaliza e perde! Mais uma oportunidade desperdiçada pelo Ibsen. Agora num lindo lance, ele driblou, limpou e bateu. A gente está revendo o lance, primeiro ele tirou o Fabio Hockenbach, depois tirou a marcação do Escudeiro. Com a marcação do Rafael Marques, ele finalizou e perdeu a chance. 24 e está no banco, vendo o Fernando jogar. Aí o Borges, Elano, boa bola para o Kardec, ele finaliza, Vitor! A bola explodiu no goleiro do Grêmio. Jogada para o Mário Fernandes, bonita cavadinha do Hockenbach, Mário Fernandes ganhou o lance, linda jogada, Brandão esticou a perna e a bola passou. Ele envolveu num lençol bonito, o Léo dominou de cabeça, tentou a finalização, pegou o Marques. Olha o Aruca, passe para o Borges, cara a cara, ele finaliza! Na hora de bater, ele deu uma escorregada, caiu e errou o alvo. Nem escorregou e errou ali na hora de... É para o Escudeiro, a chance é boa, lá é para o pé direito, Rafael pegou! Douglas insiste, ele finaliza mal. Rafael brilhou na finalização do Escudeiro. E depois o Douglas desperdiçou, você curte de novo a chance do Grêmio. Escudeiro no pé direito, que não é o bom, o bom dele é o esquerdo. E depois o Douglas finalizou mal. Olha o Escudeiro, cortou o Dracena e chutou com o pé direito. A chance do Grêmio é boa no Olímpico, é o Douglas, o pé esquerdo, ele finaliza, Rafael! Para a ação ofensiva do Grêmio, que podem servir também para o Rafael. Primeiro no chute do Douglas. No segundo tempo, Marquinhos. Esse é o Douglas, o Santos melhor na segunda etapa. Já já o Batista fala. Olha o Douglas, chamou para o pé esquerdo e finalizou! E abafavam a saída de bola do Santos. Agora o... Vai lá. Depois eu complemento. Vamos ver o Danilo. É de muito longe, né? O Danilo pode tentar testar ali o Vitor. Jogada por cima, jogada ensaiada. Foi fechando ali o Dracena. A bola passa e passou muito perto! O capitão do Santos não conseguiu empurrar para o gol do Grêmio. Ele fechou contra o Vitor, que foi atrapalhado pelo Rafael Marques. O próprio Dracena correu atrás da bola. E não conseguiu alcançar. Você está revendo o lance, ó. Bastante. Vai vendo distância aí da chance de título. Olha o Hockenbach no chute cruzado! Finalização do Hockenbach. 22ª finalização do Grêmio no jogo. A bola passou muito perto do gol do Rafael. Você curte por outro ângulo. Aumenta o volume da... Todo mundo está de parabéns aí. O torcedor apoiou. Um horário difícil, meio de semana, mas o torcedor veio e apoiou a gente. Edu, o que está faltando para o Santos na sua avaliação, nesses últimos três jogos que o time somou três derrotas? Não. O que está faltando para o Santos na sua avaliação?